Raça, raça, fara, afro, cigana Fui pra São Paulo, fiz o teste Hopi Hari, me contrataram Tô louco, teste pra quê? Cantora do salão Ah, pra cantar no salão Doze candidatas me escolheram Legal, cinco meses, Popstars, Abre, A Vaga Vejo Shakira Qual foi o momento? Eu que ia perguntar isso agora Tá caindo minha parça, porque a gente sabe de todas onde elas estavam Onde você tava, como foi? Tava no meu quarto Lá do Hopi Hari De Campinas, em casa E tinha uma TV no canto assim E via a chamada Você quer ser uma Popstar? Faz aí na voz do Google, por favor Você quer ser uma Popstar? Isso aí Shakira Beyoncé Serena Dion Sydney, que na época era Whitney Houston Destiny Child Não era nem Beyoncé ainda Era Destiny Child Eu falei, eu sou isso aí Mas com a voz da mulher do SBT Você quer ser uma Popstar? Não, uma coisa meio assim É isso aí Exatamente Destiny Child Beyoncé Whitney Houston Vagas Abertas Não é uma coisa assim? É isso mesmo Olha lá, eu que fiz a voz Maravilhosa Boto fé Você foi Eu tinha pedaço Você viajou No tempo No futuro No tempo Trabalhou Você já assistiu o filme Tenants Que é de trás pra frente? Não Assista Nossa Vai bugar minha mente? Vai bugar Tá Vai bugar Por que você me conta? E aí você escutou Essa chamada Essa chamada Falei, eu sou uma Popstar Tipo Aleluia Assim Meu coração brilhou Falei, eu sou Me inscrevi Falei, galera Vou fazer um teste aí E uma das cantoras A outra cantora do salão Tinha se inscrito também Os testes começaram Comecei a passar E passar Você lembra como foi teu vídeo? O que você cantou? O que você escolheu? Eu acho que eu comecei com Say a little prayer Say a little prayer for you Você tocou também Ou só cantou? No começo eu só cantei Depois eu comecei a tocar também Isso contou muitos pontos Ao meu favor Eu comecei a passar Passar, passar E de repente O meu chefe O diretor falou Fã, seguinte Você tá faltando Muitas Apresentações Porque a minha amiga Lili Rossetti Uma das bailarinas Tava me dublando Pro show rodar Enquanto eu fazia os testes Falou Se continuar assim A gente tem que demitir E a probabilidade De você ser escolhida Entre 30 mil candidatas É muito baixa E você já faz o que ama Com convênio médico Com amigos que você ama Você já tá trabalhando Com a música Com todo conforto E garantia E salário Tudo mais Era um argumento válido Era um argumento muito válido Se você continuar faltando Eu vou ter que te demitir Meus amigos Ah, deixa ele demitir Leva uma grana Só que eu já tinha tido A experiência de demissão Do Ethan Wilde Falei, cara Eu não vou passar por isso de novo Por essa humilhação Que é ruim ser demitida É ruim Alguém Vocês já foram demitidas? Não É bom Não É ruim E E assim Eu falei Eu não vou passar por isso de novo E eu acredito A probabilidade é pouca Mas eu vou lutar Pelo meu sonho E eu pedi demissão Eu falei Eu não preciso me demitir Eu peço demissão Obrigada pela oportunidade Amo meus amigos De fato Faço o que amo E eu quero maior Quero mais que isso Posso mais que isso E fui Fui até o fim Nossa, cara Fui até o fim Quando você percebeu Que você foi passando de fase Você tava com sangue nos olhos Você tava meio Sangue nos olhos É Totalmente Você lembra de alguns momentos Assim Totalmente Durante esse processo Vários Aliás Da trajetória do Rouge É do que eu tenho mais orgulho Assim É O Popstars É O todo A luta Sabe Por um sonho Por um sonho A luta por um sonho E superação Pessoal E superação pessoal É pra isso que eu entrei nessa Isso pra mim é ser uma Popstar Isso é ser uma Popstar Isso é ser uma estrela Isso é ser uma estrela Então O Popstar Foi Popstars Foi o que me deu Essa oportunidade De ser uma estrela Desde o começo Sabe Então Eu não tava esperando uma resposta Eu tava sendo uma estrela Entendeu Eu não cheguei lá pra Esperar que me aprovassem Eu fui lá Mostrar minha estrela Então eu fui Com Com essa atitude Hoje eu entendo Eu não sabia o que eu tava fazendo Na época Era por intuição Por instinto Sabe Hoje eu entendo Tipo Fui lá Fui lá pra brilhar Sabe Chegou um momento Que você ficava se comparando Com as outras candidatas O tempo todo Ou todos os momentos O tempo todo E eu sempre me via Assim Menor que todo mundo Sabe Tipo Ai Putz Ficava muito insegura Uma parte de mim Assim Ai E todo mundo aqui fora Te amando E você sem saber Sem saber Sem saber Era na base do amor próprio Assim E olha lá Então assim Ao mesmo tempo Tinha essa convicção Tinha muita dúvida Muita comparação Muita insegurança Muita autocrítica E assim Tipo Sangue nos olha Porque amor Em cima Tipo O meu amor Pelo que eu faço Precisa ser maior Que minha insegurança Ponto A insegurança É gigantesca Eu nunca senti Tanta dor de cabeça Na minha vida Eu lembro Meu cérebro Virava uma ervilha A gente esperava Oito horas Assim Respostas Passando mal De enjoo Resposta Se é ou não é Quem vai Quem não vai Não saber o que querem Não saber o que vai acontecer Filmando tudo É Filmando tudo É No desconhecido É no breu É no escuro Eles queriam ver No breu e no escuro Quem é você É Na imprevisibilidade Então No breu e no escuro O que vai prevalecer A derrota A insegurança Ou o amor E o tesão Pelo que você faz E o amor Pelo que eu faço Era Era a única coisa Que eu tinha Sim Porque eu não tinha Muita experiência Não tinha técnica Não era mais bela Mais sarada A minha voz Era esquisitíssima Minha voz Era uma coisa estranha Eu ouço Falo Gente Como que me escolheram Não sei Mas Eu sei Que O que me trouxe O que me levou Até lá Foi o meu tesão Meu amor Pela música A Anny falou uma coisa Aqui quando ela veio Que ela disse Que esse sentimento De se comparar E de falar Nossa Acho que eu não canto tão bem Acho que não sou Que canta melhor Aqui e tal Se comparando Com quem estava do lado E ela falou assim Eu só entendi Quando eu fui jurada Quando me convidaram De jurada Para alguns eventos Porque ela falou assim Tem hora que você olha E você fala Ok De repente Essa canta melhor Ou aquela dança mais Mas essa tem estrela E ela falou Que nesse momento Ela entendeu Que eles estavam buscando Quem tinha estrela O resto era treinável É aquele a mais Entendeu? É o X Factor É o X Factor Por isso que X Factor Pensei exatamente isso Há dois segundos Que loucura Você falou o que eu pensei É Que estranho isso Eles falam isso, né? Eu pensei assim Que nem a X Factor Por isso é o nome Ela é X Factor É, por isso é o nome Exato, exato Caraca Eles falam isso, né? Na abertura do X Factor Estão procurando Sim O fator X O fator X Exato É o fator X É o fator X